Seja bem-vindo ao curso Revit 2020 Projeto Elétrico Residencial da Renda. Nesta aula faremos uma apresentação do tema e sua organização. Vamos lá! Neste curso você aprenderá todos os conceitos para desenvolvimento de projetos elétricos no Revit, desde os aspectos básicos até as etapas de finalização do projeto com o auxílio dos seus recursos que te permitirá desenvolver seus projetos de maneira prática e com qualidade. Para melhor aproveitamento, todo o conteúdo está dividido em três módulos. No primeiro módulo, começaremos fazendo uma apresentação das ferramentas necessárias para desenvolvimento do projeto. E logo após, começaremos a anexar a planta baixa arquitetônica ao template elétrico para, de fato, podermos calcular todas as quantidades de pontos de iluminação e tomadas as quais serão distribuídas pelo projeto. No segundo módulo, começaremos ligando os circuitos entre os quadros de medição e de distribuição e também os circuitos internos da casa. Após isto, encontraremos todos os cálculos para dimensionamentos através das tabelas que serão desenvolvidas com base nos circuitos que criaremos e, com tudo definido, realizaremos a modelagem dos eletrodutos através dos circuitos já definidos. E, por último, iniciaremos o terceiro módulo, identificando todos os componentes elétricos do projeto. Também iremos mostrar como quantificar as fiações que passam pelos eletrodutos. Desenvolveremos um indispensável diagrama unifilar, além de preencher o quadro de distribuição com os DPS, IDRs e disjuntores, para que possamos gerar um detalhe isométrico e melhorar o entendimento de sua configuração, finalizando com a geração de todas as documentações que serão arrumadas em folhas de impressão antes de serem, de fato, plotadas. A equipe Render deseja a você um ótimo aprendizado. Render. Quem conhece, ensina.